Quebrou o monitor, o cara só tá vendo esse lado, aí ele viu mais rápido. Vamos pegar um anônimo aqui que deve estar roubando. Pra ele se enterrar no tilt. Quem que é ele? Não sei nem se o cara é anônimo. Era um MFM da Argentina. Não, deve ser alguém conhecido ainda. Tava anônimo não no perfil dele? Eu nem vi. Nossa, esse cara tá roubando certeza, né? Dá pra nascer mais ladrão que esse aqui. Era M.I., né? É live mesmo? Eu não acredito, mas tô vendo. E aí, Bruno? Ah, sei lá, vou jogar esse. Esse aqui ladrão daço, dá pra ver já, né? Cadeia total pra ele. Não sei se tá roubando. Deve ser ruim, mas eu não tô achando o lance. E aí, Luiz? O cara já tá colocando como cheater, é isso? Vai vir um golpe aqui, né? Um calça 3? Não sei se tá roubando. Ah, ele toma de bispo, né? Não, tô brincando. O cara é anônimo, sei lá. Tô rede super alta. Mas ficou bem mal aqui. Ouvir música agitada enquanto joga não atrapalha o desempenho? Não, fazer live em si já tira um pouco do foco, né? Mas o tipo da música? Eu acho que muda alguma coisa. Pra mim... Suspeita esse cara. Tá jogando voluntário. Proposto umas coisas ruins, parece. Beleza, vamos ver. Mas tá bem normal. Tá um estilo bem humano, na verdade. Não tá suspeita a velocidade, essas coisas. Pô, mas parece horrível esse A4 e A5, né? Não, tem que ser horrível, né? Os últimos lances dele. E tilt que a gente não me deixou, hein? Brincadeira. Precisava muito de jogar A5 aqui, mas não tá dando certo. Preparar assim, talvez. Eu vou falar torre A3, certeza que ele vai jogar torre A3. Eu tô bem pra caramba aqui. Se ele não me der mate assim, eu acho que eu tô bem. É, não. Tá bem pouco humano agora. Ele tava jogando mais humano antes. Agora tá jogando esquisitão, né? Esse cara é muito esquisito, cara. Muito esquisito. Tá. É, minha dama aqui tem cara que vai dar algum problema, né? Minha dama passeando pra esse lado aqui. Mas vamos deixar ela aqui mais um pouco. Vai cair já já essa dama, né? A minha dama. A minha dama. A minha dama. E aí E aí Aqui azedou para ele, né? Aqui azedou para ele. Aqui azedou para ele. Aqui azedou para ele. Aqui azedou para ele. Eu já começo a pensar o contrário aqui. O cara jogou tão mal que eu acho que ele jogou mal de propósito. Seguimos. Aqui azedou para ele. 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 azedou para ele. Aqui azedou para ele. Aqui azedou para ele. ali. Agora ele pensa? Que milagre é esse? O sujeito folga em todos os dias úteis e finais de semana e trabalha nos feriados. Emprego dos sonhos. E aí, Sheldon, obrigado pelos 19 meses. Meu jovem, muito obrigado. O cara soa muito esquisito, sabe? Soa muito esquisito. G4, não? Suspeito que eu fiz aqui. Bem que é suspeito pra todo mundo, né? Não sei se é ruim pra mim isso aqui, não. O cara pensa nos momentos nada a ver, né? O cara não tá puro, não. Tem que fazer um CSI. E o nick do cara, a foto, deve ser conta meio nova, sei lá, tem várias coisas que vão somando. Perdeu, não? Que isso? Ah, ele deixou jogar esse. Ah, tem que ver qual é o C4. Ah, tinha que ter jogado pra ver o puro de tempo, como é que ele era, né? O Spacete ainda igualava, mas tava com tão pouco tempo. Tinha que ter jogado... Peraí, como é que é? É na puro. Vamos tentar jogar moderna com ele? Olha as partidas de bullet? Que isso? B4. É um palhaço, né, esse maluco? Quem que joga B4 aqui em sua consciência? Faz um curso na moderna? Ah, não, nem morto. Vamos fechar a posição? Beleza, vamos ver quem joga mais rápido. Tá bom. Vamos ver como é que é o nível dele, a velocidade. Tem chance de eu pendurar alguma coisa sempre aqui, né? Ah, preciso botar meu cavalo aqui de algum jeito. Não tô conseguindo bloquear 100% ainda aqui, né? Ah, isso é meio chato, hein? Talvez esse, botar cavalo G8 mesmo. Tá, agora bloqueei. Ah, não. Tá bom. Achei que tava caindo o peão por instante. Vamos ver a velocidade dele. É que vai ficar muito fechada a posição, né? Exageradamente fechada aqui. É que eu vou ter que amassar pé em algum momento, né? Vai ficar difícil. Se ele largar o peão do C4 um dia, né? Ele não vai largar, né? Eu não consigo nunca, né? Fazer nada aqui. Se ele ia jogar C6 no desespero, mas não vai dar. Ah, ele não trocou. Eu vou deixar a opção do C6 aqui um dia, sei lá, né? Ele pode jogar um D6 daqui a pouco, né? Um F4 acho que ele não tem nunca, né? Imagina. Terceiro empate ele. Será que ele consegue empatar? Faz uns 20 lances, né? A troca. Foi no 43. Tem até um 93 pra empatar aqui. Eu vou jogar C6, mas eu vou perder daí, né? Porque ele tá rápido, né? Ele tá rápido. Pô, não consigo amassar pé, né? C6 é muito, muito ruim, né? Joga F4, meu Deus. Sei lá. Não vai jogar F4. Não. 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 Não, mas C6 não dá, pô. Não dá, não dá. Se eu provocar um D6... Ah, ele jogou D6. Ele jogou D6. Ele gastou um segundo pra jogar D6. Como que faz isso? Ele nem veio. Acabei de desbloquear a torre. Isso é um bot, né? Eu posso estar perdido aqui, né? Acho que eu não tô. Mas assim... Vocês concordam? Não dá nem tempo do cara ver que eu tirei a torre. Ele jogou em 1.2 aqui. Ah, eu preciso jogar a torre D4. Aqui é isso. Se voltar... Se começar a rolar o bot aqui de novo, eu vou perder. Ele vai me dar... Ah, jogou esse. Esse aqui é firme pra mim, né? Agora... Agora ele ficou perdido, né? Ainda não tá fácil, né? Quer dizer, inclusive tá... Extremamente difícil. Mas agora tem mais 50 lances, né, filhão? Torre D1. Agora eu vou pro outro lado que tá mais seguro. Aqui ficou meio tenso, eu vou pro outro lado. Será que ele achou que eu tava no pré-movie? Sei lá o que ele achou. Não achou nada, né? Vocês estão gostando, né? Essa aqui vai pro YouTube, provavelmente. Agora eu já posso jogar os T6 em algum momento também, né? Posso tomar em D5 daqui a pouco também. Só não posso repetir três vezes, né? Ali, abandonou. Ai, que ridículo. O cara não quer saber, toma o ponto. Cansei. Toma. Não quero passar por isso. Tô roubando, tá bom, tá bom, tá bom. Vai pro YouTube, o CSI, vai, né? Tem que ir. Vamos jogar mais uma. Tá bom. Ele quer mandar uma mensagem. Mandou um coraçãozinho ali no chat. Apertei qual que é o rating dele. Vamos ver o que ele fala. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É engraçado que a resposta do cara já incrimina o cara instantaneamente, né? Quando ele fala qual que é o rating dele. Qualquer resposta que ele der vai ser esquisita, eu acho. Nossa, já vê isso? Talvez? Estranho. Nossa, cavalo F4 tô levando, né? Ah, ele não respondeu. É, que eu vou ser espancado nessa, tô achando melhor. Ele falou, eu só jogo pra me divertir. I just play for fun. Mandou uma risadinha. Bom, tudo que ele falar ia ser... ia incriminar ele, né? Pô, como é que o cara pensa mais de um segundo pra meter um cavalo F4 aqui, né? I just play for fun. Ele mandou. É, sim, viu? Não é, né? Se diverte, é a custa dos outros. Essas posições são muito violentas, né? Vai cair uma peça minha já já aqui. Repetir uma vez. Caraca, ó, que grande é a loucura minha até que eu fiz salcão aqui. Bem que não tinha muita casa pro... Onde é que ele tá indo com as peças dele? Vou dar um cavalinho aqui. Ele nem sabe o que ele tá fazendo agora, meu Deus. Ele tá ficando pior aqui, né? A4, não? 4B4, não. Meu rei tá esquisitão, hein, desse lado. Vou levar um ataque aqui. Dei uma D6 ainda. É, vou levar um sacrifício, alguma coisa. Vou ter que fazer um A4, eu acho, aqui. De emergência, meio esquisito. Fazer um A4. Pra não deixar nada aqui. Um torre A8, sei lá. Ele vai jogar cavalo B4 daqui a pouco, eu acho. E vai fechar toda a poção de novo, eu com o cavalo. Esse me chateia um pouco, né? Tirar o rei. Você entendeu? Nunca que eu ia conseguir uma poção assim. Ele tá jogando muito mal algumas partidas, né? Tipo, um cara de 2,900 é muito duro. 2,850, sei lá. Repetir uma vez. Deixa eu tirar pra não repetir duas vezes aqui, né? Caraca, é esse. Vou meter um C5 ali. Já, já. Ok, no Vestlance. Podia roubar uma enquete. Vocês gostam dessa palhaçada, sim ou não? Tem que ter uma parcela que gosta. Ah, agora aconteceu o que eu queria, né? Beleza. Agora sobrou o cavalinho pra mim aqui. Ah, tô com medo de eu levar mate aqui. Deu levar mate aqui. Eu quero ver como é que ele é na puro de tempo, né? Então, tô com medo de eu levar o B5 aqui. Ele explodir, meu rei. Então, agora eu quero jogar da M3. Isso. Porque aí no final aqui tá suaveira, né? E ele meio que deixa as trocadas. Ele não entende bem essas coisas, né? Não sei se ele quer perder. Não tô entendendo bem qual que é a dele agora. Ou ele acha que vai conseguir empatar. Ou ele quer perder hate. Não sei. É um mistério, né? Lá, vamos nós pra 200 mil lans de novo. Precisa empate mais uma vez. Ele vai falar. Quer saber de uma coisa? Vai abandonar de novo, né? Tô com medo dele me dar mate aqui, né? Agora. Não. Tá suave, né? Tá suave. Melhor ficar por aqui. Ficar por aqui. Ah, é o C3. Eu vou repetir uma vez. Aqui. Vamos ver como é que ele é na puro de tempo aqui, né? E que jogador de 2.900 que trava, assim, nesse momento, né? Ele não consegue fazer dois lans rápidos, né? 100%... Ele falou que precisa ir embora. De repente a gente pode jogar mais tarde. Manda um coraçãozinho de novo. Bom, vamos lá. 3x2 aqui, foi. Vem da maneira mais feia possível do cara. O cara tem 106 jogos. 2.871 de recorde. O cara criou a conta quando? 2021, faz tempo. O cara tem 1.600 de rápidas. Aí, ó. O que que é essas partidas aqui? O que é isso? Como é que é? Não, mas só tem esses jogos aqui. 21 jogos. Ah, que empatou. Perdeu pra 1.500 de rating. Ah, mas é a mesma pessoa ou não? Dois caras diferentes aqui. Vamos ver. Tá limpo? Ixi, peraí. Fechei sem querer, meu irmão. Ah, ele mudou aqui. Good Game ele mandou. Cara, acabou de mudar o perfil. You are here, my friend? You are here, my friend? Fala pra nós aí. My friend... Eu vou perguntar one time só, hein? Só one time. Yes. Vamos ver aqui. Vamos ver se um cara de 2.900 joga assim. Tá ali jogando com um cara de 500. Beleza. Tá bom. Aí o anti-hercurso. Dama B6. Dama B6. Tomou. Caraca, esse lance é alucinado já, né? B2. Quem que toma ali? Caraca, check. Dama F6. Aí é minha aqui, meu mister. Tá, esse cara de brancas não tem 500 nunca, né? Essa parte dá muito esquisita. Pode ser ele mesmo de brancas, né? Sei lá. Caraca, o cara de brancas virou... Virou o Fischer de repente, né? De repente, H4 e... Bum! Tomou de torre aqui em G5. Meteu um brilhante. Que isso? O cara começou a jogar que nem o... Stockfish 38. 38, que nem inventava ainda. É, tem que deixar... Abri esse cara aqui também, né? Esse cara 2022 criou a conta. Tem 534 de rápidas. 22 jogos. Não. Ah, ele é amigo do outro? Claro, né? Tem 400 de blitz. 500 de rápida. Nossa, o cara... O cara começou a dar uma porrada atrás da outra, né? Tá. Ah, ele pegou mais um maluco aqui. Mister não sei o quê. Tá meio bugado esses ratings, né? Meu Deus, o cara meteu 42 de precisão nessa aqui. Vamos ver. Cavalo por D5 o cara meteu aqui. O que é isso? Entregou o cavalo. O cara tava calibrando aqui. O que é isso? Cavalo B4. Sacrifício duplo do cavalo, né? O maluco não tomou. Jogou esse. Ele não tomou e atacou o cavalo, né? Jogou esse. Dama A4. Deu o duplo. Agora foi tomar a torre. E agora... Não. Jogou o cavalo. Entregou o cavalo. Não tomou o cavalo. Jogou C3 entregando a dama. Não tomou a dama. Deu o cheque aqui. Bispo D7. Não tomou a dama. Caraca, são os lances mais aleatórios que vi na minha vida aqui, né? Dama C6. Tomou de dama em D7. Tomou de cavalo. Pô, mas o cara tá conseguindo encontrar os lances mais aloprados possíveis, né? Peraí. Tá caindo em G5. Tomou em C3. Tá caindo na dama. Cai aqui, caindo aqui. Agora tomou. Dama C1. Agora voltou a jogar firme aqui o cara. O mister não sei o quê. Dama D4. Vai ficar perdido ainda? Não, não. Entregou o cavalo. Agora dá uma normalizada aqui de leve. O cara chutou um E4 aleatório aqui. Cheque. Agora deu mate. É um gerador de lança aleatório. Só pode, né? Esse outro canadense eu vou olhar depois aqui. Esse mister guest também tá todo esquisito, né? Qual que é essa partida aqui? Ah, tá. Essa é outra, tá. Vamos ver aqui. Ele empatou com os 1600. O cara vê os blitz dele, né? Os blitz são muito mais incriminantes. O cara meteu 93 e empatou com 1600 aqui. Vamos ver só mais uma dessa, velho. É, vai ver que era outro jogo, né? Crazy House, sei lá. Vamos lá. E 10 minutos, né? A Lequine começou normal. Jogou um A3 aleatório. Tá bom. G4. Tomou, tomou. Levou um garfo. Empatou isso aqui ainda. Caraca, duas peças a mais ele empatou isso aqui. Ele tá no chat? Cadê? Não, o Lucas mandou brincando aí. Mas alguém mandou, de verdade? Alguém tem pinta de ser o cara, de verdade? Não, né? O que ele mandou? Estava apenas brincando com meu irmão. Você está muito forte, meu amigo. Muito forte. Muito forte, player. Repetiu uma vez. Ah, ele repetiu aqui. O maluco repetiu aqui. Muito bom, xadrez. Por que você repetiu moves aqui? Você tem duas peças a mais aqui, meu brother. O que você empatou? Um infeliz aqui de pretas. Muito forte, player. Muito forte. Você tem duas peças limpas a mais. Muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte. Eu tenho duas peças limpas a mais. Mais consagrado. Tá, ele empatou essa partida aqui. Eu quero ver os blitzes. Eu estou curioso para ver os blitzes dele. Vamos ver os blitzes. Ele vai estar jogando com os caras, pô, barra pesada aqui, né? Vamos ver. Bom, teve essas últimas aqui. Vamos ver o que ele jogou. Esse cara é um M alemão. Ele jogou forte. Vamos ver se tem algum... Rustemov. Jogo com Rustemov. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém mais monstro ainda. Ah, jogou com o... Como é o nome dele? Grigoriante. Esse cara é bonzão também. Agora posso dizer que jogo igual a 2k de ratinho, kkkk. Ele ganhou de um cara que foi banido aqui, de cara. Mas ele perdeu várias depois. Sabe que ele estava subindo. Ah, ele ganhou do Sup. Caraca, sempre termina nisso, né? Os caras que estão roubando sempre acabam ganhando uma do Sup. Coitado do Sup, né? Ele mudou a conta do... Sempre termina nisso, né? Sempre a gente vai ver o maluco ganhando uma do Sup. Vamos ver. Primeiro que empatou. Toda vez é isso. O Sup é mó de boa nessas coisas, né? Ele joga com o cara. Ele joga de novo, né? Eu jogo de novo, mas... Eu já sei o que o cara está fazendo, né? Vamos ver. Listening to stream. Tá. Vamos ver. Tá lá o C6. Sacrificou o peão. Duma B7. Vispo D7. Começou mal aqui. Tem um pouco de compensação. Torre B4. Dama C8. Não é possível que o Sup não desconfie. O cara está fazendo Dama C8 para ameaçar um Bispo F5. Está controlado. É rocou de volta aqui. Obrigado, limonada. Valeu pelo Prime. D3, D4. Cavalo E4. Trocou, trocou. Bispo G5. Sup jogando firme aqui nessa. Torre B6. Meteu um brilhante aqui o Sup. Vamos virar o tabuleiro aqui para o Sup, né? F6. Nossa, o cara está tudo errado aqui, né? Bispo D5 lá. Cavalo F7. Que foi mais ou menos. Dama F8. Ah, tá. Mas esse brilhante... Com todo respeito ao nosso ilustre... Mestre Sup. Era forçado esse lance, né? Tá. Tá. É, amanhã sai. Grande Mestre Cricor diminui efeitos de seu compatriota. É, aqui tinha um dos lance melhores. Essa sequência não foi boa. Foi C6. Bispo C4. C4. É. Grande Mestre Cricor farpando Sup na live. C4. F4 foi estranho aqui. Ah, ele pensou um monte aqui o Sup. Tentando fazer o quê? Torre 7, talvez? O brilhante não é o único? Não, não. É o melhor lance. Mas geralmente o brilhante envolve alguma dificuldade. Nesse caso era muito óbvio, né? Que estava cair na torre e cair no Bispo. Você tem que entregar uma das duas para ganhar alguma coisa de volta, né? Não, é um lance bom, claro. Não é um lance ruim. É, aqui ficou esquisitão para ele. G5 ele mandou aqui. G5, que é o fino. Aqui. Mas ele oscila muito, né? Aqui. Não jogou o torre 5, que era o lance vencedor. Aí jogou um... Aqui, trocou, trocou. Foi para o final. D4. Mais uma vez diminuindo o suplo. F2. Sup se aguentando bem aqui como pode. Rei G1. Caraca. B5 no susto. D5. O cara completamente ganha aqui. Tomou em B5. F5. Rei G5. O cara jogando todos aqui do engenho. D6 tomou. Krigor. Oh, cara. Você deve estar desculpado de você. É, o cara se perdendo o tempo aqui. Não conseguiu. Caiu o tempo aqui dele. Mas outra ele ganhou do sup. A outra foi tensa. A outra foi... Bem curta a outra partida. 26 lances. Vamos ver. Bispo C4. Essa variante é ruim. Isso aqui apareceu várias vezes na série da Slip. Vocês lembram ou não? Qual que é o lance aqui? Vocês lembram? Eu joguei essa posição várias vezes. E todo mundo jogava esse Bispo C4 comigo. Quando eu estava jogando Petró. Na série. E aí? Eu joguei pelo menos umas 5 vezes essa posição. Essa. Cavalo E4. Muito bem. Vai dar o garfo aqui. Boa. Ok. Tomou, tomou. Super 7. Jogou sólido aqui o sup. Dama E4. Não, é um cara de palhaçada, né? Olha o lance que ele faz aqui. É um outro. É um outro. É um outro. É um outro absurdo. Dama E4, né? Completamente absurdo o cara jogou. Tem que recuperar o peão aqui. Então, assim. O cara fazer esse tipo de lance. E ter quase 2.900. D6. Ah, ele levou o Bispo pra H6 aqui. Mas o cara não viu. RH8 mesmo. E F5 tá super ganho aqui o sup. Bispo pra H6 era tenso aqui. Pra ter o Bispo Dama G6. Só o cara não viu. Jogou esse rápido. E aí rolou o Bispo pra H6 brilhante. Jogou D5. Já começou a levar um ataque. G6 é 8. Bispo D2. É, o cara oscila bastante ainda, né? Ele faz bastante lance ruim. Cara, o cara meteu o H7 aqui. Nossa Senhora. Não, não tá limpo. Nem ferrando. Maior velocidade que o cara faz isso. Entendeu? Isso aqui é palhaçada, né? My friend. You are here, my friend. Fala com o noise aí. Talk to noise aí, my friend. Fala aí. Aparece aí. Não, a questão não é nem... A questão é velocidade. Gastou um segundo pra fazer H7. We were... Very friendly, my friend. Os caras very strong. Então, ele meteu o H7 em um segundo. How did you say H7 so fast? H7 tomou 8 ou f8 em um segundo. Não tem como isso. Não tem como. Então, assim... Essa oscilação de lances muito ruins e lances espetaculares. Tipo, o Naruto disse que não acha isso aqui nunca em um segundo. Nunca. Tentou o f8, que é até mais direto, né? Porque tome H7. É até um pouco mais fácil. Mas você dá uma checada, assim... O Naka, às vezes, vomita um lance desse em um segundo, assim. Mas é o Naka, né? Mesmo assim, às vezes... O cara dá uma checada de dois segundos, pelo menos, né? Isso se o cara for um dos maiores gêneros da história, né? Agora, H7 pra esse... Não é nem... Tem um claro, um Jack Talmati, assim. Tipo, não é claro a ameaça aqui. Eu não sei qual que é a ameaça aqui, por exemplo. Dá uma H4 e tem um rei g6 ainda. Ah, pá. Eu quero dar check, check e mate aqui, né? How did you... How did you play? H7 so fast, my nobre. Vocês entenderam? Então, assim... Tem coisa que entrega muito. Por isso que... Claro, tem coisa que o algoritmo automático, ele não pega. Às vezes, o cara consegue. Não sei qual que é o nível real dele. É uma parcela bem pequena dos jogadores que usa. Que... Dos que não são já muito fortes, né? E não vão ser pegos pelo algoritmo. Às vezes, o cara consegue colocar muito lance ruim no meio. Sei lá. Mas uma análise manual, o cara pega um instantâneo aqui, né? Então, isso aqui tá na cara que... A conta do cara vai ser fechado, né? Cheguei da academia agora e mandei aquele treino de ombro igual você. Fui expulso da academia. Boa. Como é que a metade do monitor tá quebrado? Então, demora menos tempo... Você tá muito criativo, meu amigo. Muito criativo. Caraca, essa foi a explicação... Mais genial. Tipo, aqui não existe. Quebrou o monitor dele aqui? Quebrou o monitor e o cara só tá vendo esse lado. Aí ele viu mais rápido. Isso é pior que o meu cachorro... Comeu o trabalho, né? Na hora de falar pra professora... Que que você não fez o trabalho. Só acerta na lado do rei. Não, essa... Não sei qual é esse absurdo. Tipo, o torre F8 direto... É muito bonito, mas é bem mais aceitável. Porque depois que tomar aqui... Isso aqui você consegue ver... Numa fração do segundo que não defende a coroação. Isso é bem mais fácil. Muito mais fácil que a outra. Porque a coroação acabou. Não tem defesa, né? A outra você entrega o peão mais importante aqui. E uma invasão meio incerta, né? Por isso que eu não coloco o segundo monitor. Não, G6 não dá. Porque vai levar a dar uma H6 mate. Check mate aqui. É, não tem defesa aqui. As peças não chegam, mas... Espetacular isso aqui, né? Eu vou apertar pro Sup. Ele vem aí, né? No... No podcast. Então eu vou ver se ele lembra dessa parte daquilo que a cara meteu esse H7. E tô F8 nele. Espetacular, né? É que eu não sei quanto tempo demora pra abandonar aqui o Sup, né? Isso não tá claro. O cara é criativo, pelo menos, né? É o que eu não sei. O que é isso?